Oi pessoal, tudo bom? Sou a Cia Nova aqui no canal, eu sou a Bárbara Lacativa e hoje eu vou mostrar pra vocês os meus looks reais da semana. Bom gente, esse é um vídeo que vocês me pedem muito, já há muito tempo pra fazer vídeo de looks da semana e tal. E como normalmente eu tô gravando vlog, eu já mostro meus looks no vlog, eu acabo não mostrando de novo, não fazendo um vídeo separado só pra isso. E principalmente porque não é toda semana que eu tenho muitas coisas pra fazer, pra fazer looks diferentes, entendeu? Eu trabalho de casa, muitas vezes o look do dia é assim, pijama. Ou tipo calça de moletom e camiseta. Então eu acho que não vira, né? Fazer o vídeo. Sabe a passada, como eu tive alguns eventos e tal, eu resolvi gravar pra vocês. Mesmo assim, eu acho que deu seis looks, não deu sete. Mas eu já não quis juntar com o dessa semana, porque essa semana eu vou fazer uma coisa diferente. Então de qualquer forma, eu espero que vocês gostem. Não esquece de comentar abaixo qual que é o seu look preferido. Quais vídeos relacionados à moda, beleza e tal, o que vocês querem que eu faça. Deixa o like pra eu saber que você gostou e fazer mais vezes. Já aproveita, se inscreve no canal pra não perder nada e vamos lá. Bom, gente, primeiro look da semana eu tô usando pra ir numa reunião que eu tenho. Vou ter que gravar umas coisas, tirar umas fotos e tal. E tá meio friozinho. Então eu coloquei esse tricô da Zara que eu sou apaixonada. E faz, sei lá, muito tempo, mais de um ano provavelmente que eu não uso. Eu achei ele muito fofo, porque ele tem as perolinhas e o babadinho. É bem antigo, num tonzinho de rosê. E coloquei aquela saia de tweed que eu já usei num vídeo de Se Arrume Comigo. E no vídeo de peças favoritas do inverno e tal. Que eu até coloquei com uma camisetinha branca que eu também total usaria hoje. Mas como tá mais friozinho, eu aproveitei pra colocar o tricô. E achei que ficou bem fofo as cores. E o All Star, igual eu coloquei no vídeo. A saia, não falei, é da Renner. Ai, amei. Muito fofo, muito delicado. Até fiz uma trancinha pra combinar. Boa tarde, gente. Segundo look da semana. É um look que eu amaria usar no inverno. Uma viagem, em Campos do Jordão. Algo do tipo. Mas na foto eu tô usando pra ir no cinema mesmo. Eu tenho uma reunião já já à tarde. Depois eu vou no cinema, vou jantar com uma amiga também. Então, vou mostrar pra vocês. Tava doida pra usar esse trench. Ainda não usei ele esse ano. Ele é da Zara. Bem antiguinho, eu amo ele. Aí o lenço é novo da Burberry. Assim como a minha bolsa. A calça da Zara também. A camiseta também. E a bota é da Hachuelo. Não, da Renner. Eu sempre falo o contrário. É da Hach... É da Renner. Tipo, look básico, mas fofo, né? Como eu passo muito frio no cinema, eu sempre gosto de ir com alguma coisa assim. Que dê pra enrolar e tal. Vocês sabem que esse daqui é o meu melhor amigo. Esse Johnson da Zara. Assim, acho que todas as últimas vezes que eu fui no cinema, eu fui com ele. Aí esse ano eu comprei esse. E é isso. Indo. Look de quinta-feira. Um pouco diferente do que estamos acostumadas. Hoje eu estou com look fitness. Que é uma coisa meio rara na minha vida. Vocês sabem, normalmente eu vou tipo de calça preta e camiseta. Mas hoje eu quis ir um pouquinho mais arrumadinha. Aproveitei que está frio e coloquei essa blusa, que ela é de malinha. Eu usava ela pra sair muitos anos atrás. Estava parada no meu closet. Falei, quer saber? Vou usar pra treinar. Porque ela é super molinha, confortável. Fica boa com o top. E ela é mais curtinha. E a calça é bem alta. Então assim, não aparece nada. Como eu disse, é muito antiga essa blusa. Eu comprei na Dona Bela, mas assim, nem sei a marca. Top também muito antigo. E a calça é a nova da Trek. Que eu comprei pra corrida. Personalizada. Look all black, do jeito que eu gosto. E o tênis preto da Adidas também. Talvez eu até coloque ainda uma camisa amarrada. Uma jaqueta, sei lá. Porque tá meio friozinho. E talvez eu fique mais à vontade pra andar na rua. Mas eu gostei. Bom, gente. Look pronto. Cabelo solto. Não sei se eu vou prender depois. Quem sabe. Essa blusa de tricôzão que eu tô... É um cropped, na verdade, da Zara. Por baixo eu tô com uma segunda pele. Aí eu tô com um colete que eu já mostrei pra vocês. Algumas vezes, em alguns vídeos. Do Outlet Stock, aqui de Rio Preto. Eu tô com um micro short por baixo. Mas só assim, caso apareça. Meia calça. E a botinha da Schutz. Não reparem na bagunça, tá, gente? Que hoje foi confirmado. E é isso. A maquiagem em uma luz mais normal também. Gente, agora é o look de sábado. Eu tenho uma festa que começa agora, no final da tarde. Então, eu resolvi ir com um look um pouco mais leve. Tá friozinho, mas nem tanto. Ontem eu acabei passando calor com aquele tricô e segunda pele. Não sei o que. Até acabei tirando o tricô assim que eu cheguei na festa. Então, hoje eu tô indo com uma blusa de manga curta. É um cropped, na verdade. Mas nem parece, porque a saia é bem alta. De golinha. Isso aqui é da loja da Nani, minha amiga. Eu vou deixar o link aqui. Que eu comprei a branca e a preta, porque eu amei muito. O brinquinho é aquele antigo que eu comprei no centro. A presilha é da The Beauty Box. O casaquinho da Zara, a saia também. E a sandália é da Schultz. Ficou muito fofo, né? Tipo, moça fina. Bem legalmente ruiva. Gente, o look do dia hoje é rapidíssimo. Porque eu nem tava programado pra eu gravar e pra eu sair hoje. Mas eu vou jantar. Então, eu coloquei um look legal que eu quero mostrar pra vocês. Tô com aquela camisa da Zara, o macaquinho da Zara. E com um sapato maravilhoso. Descarpa branca da Schultz. Não reparem na bagunça, como eu disse. Foi de última hora. Me troquei, tipo, em cinco segundos. Mas tudo bem. Tô levando uma jaqueta também, caso esteja frio. Mas amei esse look. Então tá. Espero que vocês também. Bom, pessoal. Esses foram os meus looks da semana. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar as notificações. Beijos e até a próxima. Tchau.